Pessoal, pra quem não conhece a sua Malu, seja todos bem-vindos a mais um vídeo-aula de hoje, que estaremos transformando essa blusinha de malinha, você pode pegar uma blusinha usada da sua criança, em esse vestido junino. Bom, gente, transformamos nesse vestido super fofo aqui, olha, que coisa mais linda, gente. Olha o detalhe do babado, esse babado também embaixo. Você pode vestir tranquilo, porque a gente costurou esticando, tem que ser uma blusinha que estica, tá, gente? Colocamos esse coração aqui pra tirar o desenho da blusinha, mas vocês podem colocar outra coisa também, olha. Lembrando, pessoal, se você gostou, não deixe de se inscrever no canal, curte, compartilhe, me ajuda divulgando nas redes sociais. E Deus abençoe a vida de todos vocês, tchau, tchau, até o próximo vídeo. Gente, pra gente fazer o passo a passo desse vestido junino super fácil e fofo que a gente vai fazer, olha, peguei minha blusinha de malha, a gente tem que esticar, tá? A gente vai dobrar ela ao meio. E aqui, a gente vai medir a altura do seu vestidinho. Como que você quer a altura? A minha, eu vou deixar ela pra esse tamanho, com 27 centímetros. Marquei 27 aqui, com giz. Olha, gente, 57, venho, olha, esse daqui tem qualquer um pra te fazer, gente, com o tecido que você estiver em casa, desmancha alguma pecinha que você não tá usando mais, tá? Olha, cortei, vai ficar assim, ó, tipo quase um cropped, né, gente? Bom, gente, com muito cuidado ainda, a gente vai tirar essas mangas, olha. Pra gente fazer outras mangas bem estilo junino mesmo, tá? Bem peça de quadrilha mesmo, olha. Então, pra você que não fez seu vestido aí, é uma ótima opção. Olha, gente, então, vou soltar aqui e vou soltar essa daqui também. Bom, gente, guarda sua manguinha que depois pode servir pra gente tirar o molde, ok? Então, vai ficar assim. Bom, gente, pra minha saia, eu tô usando a largura total do tecido, olha. Dobrei, e a minha altura, largura total do tecido meu, tá dando 1,50, tá, gente? E a minha altura, eu vou medir ela com 28 centímetros, tá, gente? Olha, então, aqui está 28 centímetros por largura total que o meu tá dando 1,50. Se de vocês der mais, vai ficar mais franzidinho e mais fofo, ok? Bom, gente, pro meu babadinho que vai aqui embaixo da sainha, eu usei 2,20, olha. Você pode pegar um babado que você tiver na sua casa aí, por 10, tá? Então, fica a critério de vocês, o tamanho do babado e também a largura. Esse meu vai ter 2,20, vou deixar as medidas saindo pra vocês. Pro babado que vai aqui no meizinho da saia, gente, eu também cortei 2,20, só que esse é um pouquinho menor, tá? Esse eu vou cortar ele com 7 centímetros, mas vocês podem cortar 8 pra tirar a costurinha. Então, cortei 2,20 por 8 centímetros. Então, esse babado vai aqui e esse vai aqui embaixo. Olha, então, esse aqui vai um pouquinho mais assim, pra gente já aproveitar aqueles retais que a gente tem em casa. Bom, gente, para o encaixe do babado que vai logo aqui, eu cortei 1,50, olha, 1,50, a mesma largura da saia de baixo, a nossa saia do fundo, que é a saia xadrez, tá? Pra você não se confundir. Por 6 centímetros, porque aqui a gente vai dobrar ele pra dar um efeito bem bonito na sainha. A gente tá aproveitando os restinhos dos tecidos mesmo. Agora, a gente vai fazer a mesma, o mesmo tamanho, 1,50, a largura da sua saia de baixo, essa daqui, tá, gente? Largura da sua saia por 6 centímetros também, que aqui a gente vai fazer o encaixe aqui pra ficar bonitinho, ok? Bom, gente, então, tá aqui as peças que a gente vai montar a sainha, tá? Lembrando, dúvida, você deixa no comentário. As medidas vão ficar aí pra vocês, tá? Então, não tem segredo. Pega uma roupinha aí velha que você tem em casa, sua mesmo, e desmancha e refaz e faz pra criança, ok? Bom, gente, pra minhas mangas, olha, eu vou pegar um pedacinho de tecido, olha, 52 centímetros por 17. Olha, eu vou dobrar o meio. Se você estiver fazendo outro tamanho, você sempre deixa aqui maior, até 7 centímetros pra dar aquele franzido bem bonito, tá, gente? Então, você tem que deixar um pouquinho maior. Dobrei, e aqui você deixa 7 centímetros. Vou pegar aquela manguinha, olha, pra vocês terem noção pra todo mundo fazer em casa. Vocês podem abrir ela, ou deixar ela assim. Aqui é onde a gente vai deixar, olha, gente, pra vocês entenderem. Vai deixar pra gente franzir ela, pra ficar bem fofuda, ok? Como que eu vou usar ela como base, gente? Você vai dobrar ela aqui, olha. Aqui você vai pegar ela no cantinho, pega seu giz, e vem riscando até chegar aqui, fazendo essa curvatura. Se você tiver com dificuldade, você põe ela aqui, ó. Aqui é o que vai sobrar pra gente fazer o franzidinho. Então, eu coloco ela aqui, peguei a curvatura dela, e vem descendo conforme, olha aqui, gente, conforme vem descendo aqui a passinha, olha. Então, é fácil, você só pode fazer assim, ó. Vem descendo conforme ela vem descendo, ok? Olha. E aqui a gente tira. Olha. Então, tá aqui as minhas manguinhas. Ai, maluco, era elas menos franzidas. Aí, você tira aqui, ok? Olha como fica. Vou cortar a outra e já mostro pra vocês. Olha, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Eu coloquei em cima do tecido a outra, pra sair já certinha, tá? Deixa eu mostrar pra vocês só um pouquinho como que eu vou cortar essa. Pra sair igualzinho. Ok? Então, aqui está a minha manguinha. Ok? Bom, gente, então tá aqui minhas manguinhas prontinhas. Bom, gente, eu vou fazer um coração nesse azul mesmo, depois se eu mudar de cor, aí vocês não preocupam não, porque eu gosto de mudar também. Olha, de 17 por 16. Olha, vou dobrar. E aqui a gente corta. Deixa eu ver se aqui vai dar pra vocês. Deixa eu desmontar aqui, gente, só pra mostrar pra vocês. Ó, dobrei. E aqui eu gosto de cortar a mão livre. Se você tiver com dificuldade, você pega um molde, tá, gente? Às vezes ele fica bom, às vezes não fica. Olha. Olha. E aqui está meu coração, que a gente vai colocar aqui no meio, pra dar uma desenhada nesse vestido de blusinha reciclagem. Então, isso aqui é uma reciclagem, né, gente? Olha como eu ficar fofo. Ok? Bom, gente, então, tá aqui o passo a passo, olha, da nossa saia, ou passo a passo, não, gente, perdão, aqui pra vocês verem, porque a gente já vai pro vídeo da costura. Olha. Então, aqui tá o babadinho, os babadinho que a gente vai fazer o encontro aqui, tá? Se você tiver renda cianinha, aí vocês podem colocar, tá? Esse é uma reciclagem. Olha. Vai ficar muito bonito. E vamos que vamos pra costura?